Acredita, acredita. Gaus nosso que estás no céu, junto ao Fischer, perdoai achar causalidade em todas as nossas correlações. Os boxplots nossos de cada dia nos dai hoje e que identifique os outliers para que possamos eliminá-los. Amém. É exponencial, né? Tecnologia exponencial. Modelagem estatística, a gente sempre vai errar. Acredito. Opa, problemas técnicos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo a gravação. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal, do Estatis Dados. E é isso aí. Vamos embora para mais uma live. Pessoal, abezinhos de sempre. Fiquem atentos aqui no chat que a gente vai estar enviando as informações necessárias para vocês. E também fiquem aqui para compartilhar, para comentar, para tirar suas dúvidas. Aproveita e já manda a live para aquele amigo seu que sabe que vai gostar desse assunto. E vamos embora. Hoje nós estamos aqui com o queridíssimo mestre Rafael Leonelo. Ele que é formado em administração de empresa, mestrado em marketing e doutorado em marketing, tudo pela UFR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais de 10 anos na atuação de análise e modelagem de dados, de marketing, e mais de 8 anos de ensino de pesquisa, estatística e marketing estratégico, em escolas de negócio, engenharia ou computação. Ele também é o fundador da SAB, Data Science, onde atua com soluções analíticas de customer e brand equite. Seja muito bem-vindo, mestre. O palco é todo do senhor. Obrigado. Tudo bom, Samara? Tudo certo com o senhor. Tudo, tudo certo. Que ótimo. O senhor aqui é ao estúdio, mas vamos lá. Vambora. Posso iniciar, então? Fica à vontade. Pode ir. Beleza. Então, boa noite. Obrigado pelo espaço. Obrigado pelo convite. Aproveito para deixar um abraço aí para o mestre Tiago. Espero ver ele em breve, para ver se a gente marca um café. Ah, perfeito. Bom, pessoal, então, o tema dessa mini palestra, desse bate-papo, é previsão de demandas e market share, que é um tema que me interessa bastante, trabalho já há algum tempo, mas eu gostaria de adicionar aqui uma palavrinha, a previsão de market share, previsão de demanda e market share com análise de preferências. Então, a gente sabe que existem diferentes ferramentas para a previsão de demanda e market share. Eu não pretendo falar, passar por todas elas, e sim falar sobre uma delas, que é essa que eu estou chamando aqui de análise de preferências. Então, a ideia aqui do nosso bate-papo é falar um pouquinho, de uma forma mais introdutória, sobre análise de preferências, dar uma visão geral, e alguns pontos que eu acho que é importante. Depois, a gente gostaria de mostrar para vocês algumas questões mais técnicas, de coleta de dados, para aplicação de uma ferramenta como essa, de previsão de demanda e market share. E depois, no final, tem um pequeno exemplo, só para mostrar como funciona um projeto como esse na prática, de previsão de demanda e market share com análise de preferências. Bom, então, iniciando, quando a gente fala sobre análise de preferências, a gente pode dividir elas em dois grandes grupos, uma que a gente chama de preferências declaradas, algumas vezes a gente usa a sigla SP, que do inglês é Stated Preference, e também, e o outro tipo seria as preferências reveladas, e aí do inglês, Revealed Preferences, então fica RP. Então, para quem está, talvez alguém já tenha cruzado com essas siglas SP, RP, vai estar familiarizado com o que eu estou falando. Então, qual que é a ideia aqui? Então, quando a gente está analisando preferências do cliente, a gente está basicamente analisando dados de escolha, certo? Então, o consumidor tem um conjunto de alternativas, por exemplo, marcas, vamos supor que a gente está pensando no contexto de compra de café, então a gente vai até o supermercado, tem lá algumas opções de marcas de café, tem Melita, tem Três Corações, tem Caboclo, etc. E aí o consumidor escolhe uma dessas alternativas, uma dessas opções. Então, quando a gente está falando de análise de preferência, basicamente a gente está falando sobre uma estrutura de dados em que a gente conhece o conjunto de escolha, ou seja, todas as marcas ou opções que o consumidor estava avaliando, e também a gente conhece, a gente observa qual foi a escolha feita, tá bem? Então, análise de preferência para a gente, aqui é uma análise de escolha, ou de escolha discreta. Bom, e a gente pode obter esse dado de preferência de duas formas, né? Uma é com a declaração do consumidor, então, é onde eu vou me ater, na maior parte do tempo hoje, a gente elabora experimentos, que a gente chama experimentos de escolha, e coloca os consumidores nessas situações hipotéticas, e pede para eles escolherem uma daquelas alternativas. Então, isso é o que a gente chamaria de uma preferência declarada, ou de uma análise de preferência declarada. E do outro lado, a gente tem as preferências reveladas, que são as, eu botei entre parênteses aqui, as escolhas reais que os consumidores, ou que as pessoas fazem ou fizeram. Um pessoal que estuda muito esse tipo de análise é o pessoal da área de transporte, e aí eles, quando eles fazem seus estudos, eles estão querendo entender demanda e market share por módulos de transporte, por exemplo, ônibus, metrô, bicicleta, dirigindo automóvel, aplicativo, etc. Então, uma pesquisa bastante famosa que a gente tem aqui em São Paulo é a pesquisa de origem e destino, que é organizada a cada 10 anos pelo metrô, e lá a gente tem uma estrutura de preferência revelada. Por quê? Porque não se pergunta para o consumidor o que ele escolheria num cenário hipotético, mas se pergunta o que ele escolheu no último dia anterior à entrevista. Então, o entrevistador vai na casa do respondente e pergunta para ele qual foi o modo de transporte que ele utilizou no dia anterior à visita. Então, a diferença, como o nome sugere, a preferência declarada, a gente coloca os consumidores a escolher em situações hipotéticas, que nós, como analista, construímos, e a preferência revelada, a gente ou pergunta também para o consumidor, pede que ele nos conte qual foi a sua última escolha, ou a gente pode contar também com dados transacionais, dados que o consumidor deixou em algum sistema na internet, mesmo de gerencial da empresa. Bom, como eu comentei, a ideia é falar mais sobre a previsão de demanda e market share com análise de preferências declaradas. E aí, antes de avançar para isso, eu gostaria só de fazer algumas diferenciações mais detalhadas sobre vantagens ou situações em que a utilização da preferência declarada, do experimento de escolha, ele faz bastante sentido. Um deles é quando a gente quer testar algum atributo ou produto que ainda não existe. Então, se uma empresa está pretendendo lançar, por exemplo, um novo produto inovador, ela não vai ter algum tipo de estrutura de dados no mercado que permita que ela aplique uma modelagem e faça a previsão de demanda, o market share, por exemplo. Em situações como essa, e bastante comum nas empresas, a gente não tem muita alternativa a não ser elaborar um experimento de escolha com situações hipotéticas, onde a gente coloca o consumidor em teste, as preferências do consumidor em teste. Um outro motivo pelo qual a preferência declarada pode ser interessante é o fato de que muitas vezes os dados revelados ou os dados observados no mercado têm pouca variabilidade. Então, aqui tem um gráfico que eu retirei do livro do Luvier, que é um dos pais do experimento de escolha, em que ele traz o histórico de preço de duas marcas de iogurte nos Estados Unidos. Esse gráfico é um pouquinho antigo, esse comportamento dos iogurts é um pouquinho antigo, é da década de 80, mais ou menos. Mas o exemplo continua válido. Qual que é a ideia? É que durante o período que o gráfico está mostrando, de 115 semanas, houve pouquíssima variação de preço. Esses dois produtos ofertados, essas duas marcas ofertadas, quase não tiveram o seu preço variado. Então, numa situação como essa, é muito difícil a gente tentar fazer algum tipo de modelagem e entender a relação entre preço e demanda, por conta da ausência da variabilidade. Isso já não acontece no experimento de escolha, porque nós iremos, propositadamente, variar os níveis de preço, de forma a entender os limites de preferência do consumidor. Outro problema que muitas vezes acontece em uma estrutura de dado real, aqui entre parênteses, é que muitas vezes os atributos das alternativas estão altamente correlacionados. Então, eu tenho um consumidor que prefere Apple, por exemplo, é a marca de notebook dele preferido. Mas os produtos da Apple sempre são muito bonitos, sempre tem a estética muito bonita. Para muitas pessoas, ela é o produto mais esteticamente falando, o mais bonito do mercado. Então, toda vez que a Apple é ofertada no mercado, ela vem com um design esteticamente muito bonito. E aí, a gente pode ter dificuldade em entender se a preferência do consumidor está mais ligada à marca Apple ou à beleza estética, porque as duas sempre vêm empacotadas e juntas. No experimento de escolha, eu tenho a oportunidade de apresentar algumas vezes o produto da Apple, num cenário hipotético, por exemplo, com um design que não é tão bonito. E aí, eu entender se o que comanda a preferência do consumidor está mais na marca ou está mais no design da marca. Certo? E uma... Vou botar no silencioso aqui, porque o celular está pitando. E um outro motivo, um motivo final, seria o fato de que construir dados em painel, ou muitas vezes estruturas de dados observacionais, podem ser custosos. E um experimento de escolha, dependendo de qual for o objetivo do projeto, ele pode ser uma maneira mais rápida e eficiente de fazer uma estimativa, uma análise de preferência para previsão de demanda e market share. Então, aqui, eu pontuei algumas questões que muitas vezes a gente encontra na literatura, como vantagens da análise de preferência declarada por meio de experimentos de escolha, em comparação a dados reais, dados observados por meio das transações dos consumidores. Claro que a preferência declarada não são só flores, ela também vai ter desvantagens, em comparação aos dados reais, como, por exemplo, os dados são hipotéticos. E aí, a gente tem um viés bastante conhecido, que recebe esse mesmo nome, o viés hipotético, em que muitas vezes o que o consumidor disse que faria no experimento de escolha pode não ser exatamente o que ele faz na prática. Então, ele diz que pagaria tanto por um produto e quando ele vai para o mercado, por exemplo, e tem a oportunidade de fazer essa compra, ele é muito mais sensível a preço do que ele pareceu nessa situação hipotética. Bom, e queria só também fazer um outro comentário ainda sobre os experimentos de escolha, agora não comparar eles com dados reais, dados de escolha real do cliente, mas sim com pesquisas quantitativas tradicionais que utilizam, por exemplo, escalas quantitativas de intensidade. Sempre que eu falo sobre esse assunto, eu gosto de abrir um parêntese, né? E não é que... Eu já fui mal interpretado aqui por algumas pessoas acharem que eu estava sendo crítico demais, tá? Com a pesquisa quantitativa, tá? Longe disso, acho que... Eu sou professor de pesquisa de mercado, inclusive pesquisas quantitativas que utilizam escalas tradicionais, sou um praticante desse tipo de pesquisa, né? A gente fornece serviços de pesquisa de mercado, mas acho que é importante a gente reconhecer, tá? As suas limitações, tá? E essas limitações que eu vou trazer agora, né? Elas, de certa forma, são minimizadas pelos experimentos de escolha, tá? Pelas preferências... Pelas pesquisas de preferências declaradas. Uma delas, né? É o fato de que numa pesquisa tradicional, num survey tradicional, quando a gente faz uma bateria de perguntas, tá? Numa escala de importância, numa escala de concordância, por exemplo, as coisas estão ocorrendo, todas elas ao mesmo tempo, né? Então, existem variações, né? Na resposta dos consumidores, que são substantivas, e existem variações, né? E mais tarde, né? Correlações que são... Que se devem, né? Entre parênteses, que é o simples fato de o consumidor ter respondido toda uma bateria de perguntas de uma forma estática e simultânea, né? Ou quase que ao mesmo tempo. Então, é natural, né? Que as medidas, né? Que essas escalas sejam correlacionadas. Parte é substantivo, parte por conta do método, tá? Isso não acontece no experimento... É minimizado no experimento de escolha, né? Porque a gente vai variar, né? A gente vai apresentar cenários dinâmicos para o consumidor. A gente tem um outro viés, né? Documentado na literatura de pesquisa quantitativa, que é a tendência do consumidor a dizer sim, né? Então, quando a gente pergunta para as pessoas o quão importante é um determinado atributo, né? Ou qual é a sua intenção de comprar um determinado atributo, existe uma tendência natural do ser humano em fazer afirmativas, tá? Em dar respostas positivas, tá certo? De certa forma, o experimento de escolha também minimiza ou controla isso, porque a gente não tem necessariamente, né? Uma escala negativa e positiva para ser marcada, o que a gente precisa fazer é escolher, tá? Qual das alternativas apresentadas faz mais sentido? E, por fim, né? Uma última... Último diferencial, uma última vantagem das preferências declaradas aqui dos experimentos de escolha em relação à pesquisa quantitativa tradicional é que, na pesquisa quantitativa tradicional, os consumidores respondem, tá? Perguntas em que não há trade-off, né? Eles são livres para marcar, desejarem, né? Ou marcarem respostas bastante altas. Então, por exemplo, vamos supor que a gente estivesse apresentando uma lista de atributos para um consumidor e pedindo para ele dizer num grau de... numa escala de 1 a 5, tá? A importância desses atributos, tá certo? Então, a gente perguntaria sobre qualidade, marca e preço, por exemplo. O que é um resultado esperado aqui? É que as pessoas digam que tudo é importante, né? Quando a gente pergunta a qualidade é importante? Opa, claro, né? Que a qualidade é importante. Vai lá e dá uma nota 4, uma nota 5, tá? A marca é importante? Opa, sem dúvida, né? Então, por conta da estrutura permitir, o consumidor dá a nota máxima para quase tudo, tá? A gente tem dificuldade depois de discriminar essas respostas entre os respondentes, tá? E o experimento de escolha, né? Que é a técnica que a gente usa para gerar as preferências declaradas, tá? Eu vou mostrar já já um exemplo, tá? Ele tem, então, uma série de características que vão, de certa forma, minimizar esses problemas que eu falei anteriormente, tá? Então, o que é o experimento de escolha, né? É uma abordagem quantitativa de pesquisa e análise de preferência declarada do consumidor. Ele imita uma experiência de compra, tá? Então, a gente pede para os consumidores escolher uma entre várias opções hipotéticas que a gente construiu com a ajuda de um algoritmo. E a gente usa a modelagem estatística para detalhar a estrutura de mercado, sensibilidade a preço e também prevê o impacto de diferentes configurações de produtos ou serviços. Bom, aqui estão as principais etapas, né? De um projeto que conta com um experimento de escolha. A primeira etapa, a gente precisa desenhar esse experimento de escolha, tá? Então, basicamente, aqui, a gente vai determinar, a gente vai buscar descrever, né? Uma alternativa em função de atributos, tá? Então, se eu estiver falando, por exemplo, de um contexto, né? De notebook, talvez eu coloque, né? Eu queira testar o efeito de atributos como, por exemplo, a marca, né? O tamanho da tela, o processador, a memória e o preço, claro. Certo? Então, quando eu desenho o experimento de escolha, eu preciso determinar quais são os atributos, né? Que eu, por pesquisas passadas, pela literatura, tá? Ou por experiência de mercado, devem conduzir, né? A decisão do consumidor. E eu preciso também descrever cada um desses atributos em termos de... Em função de níveis, né? Então, por exemplo, o preço, eu precisaria explodir ele em diferentes níveis, né? Então, valores, né? Que poderiam ser do tipo 3 mil, 4 mil, 7 mil, 9 mil reais, tá? Então, a primeira etapa de um projeto como esse é desenhar, né? Planejar o experimento de escolha. A gente precisa levantar os atributos e os níveis. E a gente, uma vez que tiver essa estrutura levantada, a gente utiliza um algoritmo, tal, um software, para criar, né? As combinações que serão apresentadas para o consumidor. Depois de ter a fase de coleta de dados, né? São dados primários, então a gente precisa recrutar pessoas e pedir para elas responderem esse experimento de escolha. E aqui vai valer as regras que valem, né? Para a maioria das pesquisas quantitativas. Um ponto, né? Uma observação que eu faria, que é até um ponto positivo desse tipo de técnica, é o fato que, como cada respondente, ele responde mais de um exercício de escolha, tá? Algumas vezes, 10, 12 exercícios de escolha. Então, o nosso número de observações vai ser o total de pessoas na amostra, por exemplo, 300 pessoas, vezes quantas escolhas ela fez, tá? Se ela fez 10 escolhas, então, a gente teria aí uma base com 3 mil observações, por exemplo, tá? Então, algumas vezes, o experimento de escolha nos permite trabalhar com amostras um pouco menores do que pesquisas tradicionais, quantitativas, tá? Não do ponto de vista de representatividade, mas do ponto de vista de poder estatístico, né? Bom, uma vez que a gente coletou os dados, a gente, então, tem uma base para fazer a modelagem, e aí a gente vai buscar representar a tomada de decisão, né? A estrutura de preferência do consumidor com base nesses atributos. E, por fim, né? A gente também precisa desenvolver o que a gente chama de simulador, tá? Que é um simulador que nos permite variar os atributos que a gente testou e observar o impacto deles na demanda e nos market share dos produtos. Bom, aqui, tá, pessoal? Eu trouxe um exemplo, tá? Se vocês derem, se vocês escanearem esse QR Code, vocês vão ser levados para um link, né? Onde tem uma pesquisa online e onde vocês vão encontrar um experimento de escolha, tá? Então, basicamente, o que vocês vão ver, né, após um texto introdutório, é uma estrutura como essa, tá? Então, quando eu falo de um experimento de escolha, né, eu estou falando de um formato de pergunta em que a gente apresenta uma série de exercícios como esse da tela e pede para o consumidor escolher aquele que ele prefere, o que faz mais sentido para ele, tá? Então, nesse exemplo aqui, né, a gente estaria perguntando para o consumidor se essas fossem suas únicas opções, qual você escolheria? E aí, a gente tem quatro alternativas, tá? A primeira é da marca Acer, a segunda é da Samsung, a terceira é da Dell e a quarta é da Lenovo. E aí, eles são diferentes, né, em termos de atributos, tela, processador, memória RAM e preço, e cada respondente, cada participante da pesquisa de preferência declarada, ele vai responder, tá, tipicamente, né, entre oito e doze exercícios como esse. Então, ele responde um exercício, né, a gente mostra um outro com as características, né, os níveis dos atributos diferentes, tá? E essas combinações que são apresentadas pelo consumidor, elas são combinadas pelo algoritmo, né, de design experimental. Então, isso é o que a gente chamaria de um exercício de escolha, cada pessoa respirando de entre oito e doze, né, tipicamente. Outro elemento importante aqui, quando a gente está falando de elemento, quando a gente está falando do experimento de escolha, são as alternativas, tá? Então, nesse exemplo, né, eu determinei, eu como analista, eu determinei que cada consumidor iria ver quatro alternativas, tá bem? Eu posso configurar isso, né, eu posso escolher que cada um veja apenas duas ou três, né, tipicamente, a quantidade de alternativas que a gente coloca, né, para serem testadas num experimento, elas variam entre três e seis, né, mais do que seis e começa a ficar pesado para a capacidade de processamento do consumidor. então, cada causa alternativa, né, ela é descrita, né, em função de um ou mais atributos. E nesse exemplo, tá, a gente tem um que a gente chama um apto alto, que seria, a gente dá oportunidade para o consumidor e ele não escolher nenhuma daquelas alternativas apresentadas, disponíveis, tá? Então, é alguma coisa do tipo, como se o consumidor, ele estivesse adiando, né, a sua decisão porque ele não gostou nenhuma daquelas opções apresentadas, tá certo? Aqui, a gente não tem, né, uma regra muito firme, né, para seguir na literatura, alguns autores são bastante, defendem, né, a utilização do apto alto, principalmente, né, com o argumento de que isso deixaria a estrutura do experimento mais realista, né, então, no mundo real, é muito difícil uma situação em que a gente é obrigado a fazer uma compra, a gente quase sempre tem a opção, né, de poder adiar essa compra, por exemplo, mas aqueles que são um pouco contra, tá, esse, a inclusão, né, do apto alto, né, eles, é sobre o argumento de que, quando eu coloco o apto alto, tá, eu tenho uma camada extra de informação a ser tratada depois, né, porque, no momento que eu tenho o apto alto, né, a forma que o consumidor vai processar essa estrutura pode ser alguma coisa do tipo, eu compro agora ou não compro, tá, uma vez que ele escolhe comprar, aí sim ele escolhe uma das alternativas, tá, então, é como se a estrutura de decisão do consumidor, quando eu incluo esse apto alto, ele fique mais complexo, né, ele ocorra quase como em duas etapas, tá, e aí eu, é, o certo seria que eu tratasse isso, que eu modelasse isso depois nas análises, certo, que eu não tratasse esse apto alto como uma alternativa qualquer. Bom, continuando aqui no, na exploração, né, da estrutura do experimento de escolha, a gente tem um outro conjunto de elementos que são os atributos, né, então, como eu comentei antes, é o pesquisador, né, é o analista que determina quais são os atributos que ele vai querer testar nesse experimento, tá, então, aqui no caso de um notebook, né, nesse meu exemplo, eu optei por colocar cinco atributos, tá certo? E aí, essa quantidade de atributos, ela varia de experimento para experimento, né, mas vale também a regra de não sobrecarregar, né, então, mais do que sete atributos, por exemplo, já começa a ficar muito pesado para o consumidor, e aí ele vai começar a adotar heurísticas, tá, ele não vai mais olhar para todos os, as alternativas para todos os níveis, né, talvez ele concentre a atenção dele mais no canto superior à esquerda, então, a gente coloca alguns problemas, alguns ruídos no nosso experimento, se a gente colocar muitos atributos, tá, e com muitas alternativas, por exemplo. Então, se a gente for, por exemplo, para a área de transportes, né, que é uma área que eu comentei, que é muito forte, tá, nesse tipo de técnica, eles vão ter lá, muitas vezes, as suas alternativas, né, modos de transporte, modeladas em função de tempo da viagem, né, e o custo, tá, então, imaginem que a gente substituísse as marcas aqui no topo, por metrô, ônibus, bicicleta, automóvel, né, e assim por diante, e na coluna dos atributos, se a gente colocasse o tempo da viagem, quanto tempo que demoraria a viagem, e o custo daquela viagem, tá, então, só para ilustrar, né, um outro exemplo, um outro contexto de decisão. Bom, esses atributos, eles podem ser qualitativos ou quantitativos, né, então, o preço é um atributo tipicamente quantitativo, né, que a gente pode, a gente modela ele depois, inclusive, como uma variável numérica, contínua, né, e já a marca, por exemplo, tá, aqui no meu exemplo, ele é um atributo qualitativo, né, que a gente vai precisar de um tratamento diferente, né, talvez aí modelar como variáveis danas. Tá, mas eu posso tanto descrever, né, uma alternativa em função de atributos quantitativos quanto qualitativos, né, ou nominais. E aí, o último elemento do experimento de escolha seria o preço, o preço não, desculpa, os níveis, né, do atributo, tá, então, aqui é uma outra decisão importante e não é trivial, tá, que é quantos níveis o atributo vai ter e quais serão esses níveis, tá, então, preço, geralmente a gente trabalha com um pouco mais de níveis, né, cinco, seis níveis, porque a gente vai querer depois buscar por efeitos não lineares, né, quadráticos, talvez, tá, então eu preciso de vários pontos para poder interpolar essa curva. Mas, mesmo assim, né, não é muito simples, tá, não é uma tarefa muito simples a gente decidir quais são os níveis que a gente vai acrescentar no experimento, também, se eu colocar níveis que estão muito pertinho um dos outros, tá, esse preço ele vai acabar tendo pouca diferença no meu experimento de uma forma geral, né, imaginem que os meus níveis de preço fossem alguma coisa do tipo, esses aqui são bons exemplos que estão aparecendo na tela, 3 mil, 3 mil e 500 e 4 mil, a variação entre eles é muito pouca, tá, nesse exemplo especificamente, tá, não apareceu os outros níveis de preço que eram maiores, né, porque nesse experimento eu fui até o nível 8 mil, tá, mas se todo experimento contasse apenas com esses níveis de preço, né, o que eu poderia encontrar no final, na análise, que o preço não tem um efeito muito grande, ou até não tem um efeito significativo nas preferências, porque ele não variava significativamente, né, pro consumidor. E por outro lado, né, eu também não posso fazer variações de preço muito grande, não posso testar variações de preço muito grande, né, um exemplo grosseiro, né, mas vamos supor que aqui estivesse aparecendo 3 mil, 3 mil e 500 e 20 mil, por exemplo, né, é muito natural que essa opção de 20 mil não seria escolhida nunca, né, independente dos outros atributos. E aí, o que aconteceria nos resultados é que o preço dominaria o experimento, né, então, é um pouco de arte aqui, é um pouco de ciência, né, mas a gente precisa calibrar esses níveis, né, de preço e dos outros atributos de forma que a gente consiga reproduzir bem, né, a realidade de uma tomada de decisão, tá? Bom, e a previsão de demanda e market shares, né, vamos, vamos para ela agora, tá? Então, a ideia até agora, né, foi mostrar o que são pesquisas de preferência declarada, certo? Algumas de suas vantagens, a estrutura dela, né, que basicamente ela é levantada a partir, né, de atributos e níveis. Uma vez que a gente coletou esses dados, né, a gente pediu para 300 pessoas, por exemplo, mas responderem uma sequência de exercícios como aquele, a gente pode, então, fazer uma modelagem que vai nos permitir, então, compreender, né, ou estimar demanda e market shares. bom, aí tem uma pessoa importante nessa nessa equação, tá, que é o Daniel McFadden, que é um prêmio Nobel em economia, né, ele ganhou esse prêmio Nobel por conta dos seus desenvolvimentos na área de microeconometria, né, e mais especificamente por conta do modelo, né, do Random Utility Model, né, que nos permite modelar as preferências dos consumidores, tá, aqui tanto revelada quanto declarada, tá, então, a gente usa essa maquinaria, né, esse tipo de análise nos nossos dados de escolha, do experimento de escolha. Então, basicamente, tá, a ideia é o seguinte, né, a preferência, né, ou a utilidade por uma alternativa do consumidor, né, segundo o racional do modelo de escolha, ele é igual, né, a utilidade da soma dos seus atributos, certo? Então, a gente vai construir, né, um score, de valor ou de utilidade para cada uma dessas alternativas a partir dos seus atributos, né, a partir do conhecimento da utilidade dos seus atributos, tá certo? E aí, esses parâmetros, tá, os parâmetros dos atributos, né, a gente pode estimar, tem muitos softwares, tá, tem muitos pacotes hoje, no R, no Python, que nos permite trabalhar com modelos de escolha, tá, tem dois que eu tô mais familiarizado, que eu gosto bastante, um deles é o Apollo, tá, do R, esse é o que eu uso mais, inclusive, e tem o Viodin, né, do, no Python, tá, todos os dois têm uma comunidade bem ativa, né, com fóruns bastante vivos, tá, de, com perguntas respostas. Bom, então, se a gente abrir, né, aquela equaçãozinha do slide anterior, e trouxer ele para o nosso exemplo, a gente poderia dizer que a utilidade, tá, da alternativa 1, lá do experimento dos notebooks, ele vai ser igual a uma constante, tá, mais um parâmetro que eu vou estimar a partir dos dados da utilidade da marca, mas, né, um parâmetro que eu vou estimar a partir dos dados do tamanho da tela, do processador, da memória, até eu repetir aqui, pessoal, e do preço, tá, bem? Então, a ideia é que, estimando esses parâmetros a partir dos dados, né, eu consigo estimar um valor ou uma utilidade para cada uma dessas alternativas, se eu somar, né, cada um desses, esses valores e multiplicando pelos seus respectivos atributos, então, na modelagem aqui da, da, de escolha, né, eu busco fazer esse tipo de especificação, tá, bem? É, obviamente, né, vai ficar fora do escopo, tá, poderia, né, haver aqui uma, um semestre inteiro, só para falar desse, um semestre inteiro, né, de, de, aqui de palestra, de bate-papo, para falar sobre especificação de modelo, né, mas alguns pontos que eu destacaria, né, para o analista que for fazer esse tipo de análise, uma coisa é a regra de decisão, tá, que, na grande maioria das vezes, a gente está utilizando, né, uma, a gente está assumindo que a tomada de decisão do consumidor, ela é guiada por um processo de maximização de utilidade, tá, mas, é, no próprio Apolo, tá, a gente vai encontrar outras regras de decisão alternativa, como, por exemplo, de minimização de arrependimento, né, então, o consumidor não escolheria aquela alternativa que fornece mais valor para ele, mas sim, ele escolheria alternativa que, é, geraria menos arrependimento por ele não ter escolhido, deixado de escolher alguma que era melhor, é, do que aquela que ele escolheu, tá, então, existirão outras regras de decisão ainda na literatura, tá, mas, na grande maioria das vezes, a gente assume que o consumidor, né, ele segue uma, uma regra de maximização de utilidade. Bom, um outro ponto, né, os atributos, eles podem ser especificados, né, o parâmetro dos atributos podem ser especificados como genéricos ou específicos, tá, então, quando eu digo que um atributo é genérico, eu digo que o, por exemplo, né, que a, se eu estiver falando de um, de um contexto de transporte, por exemplo, né, e um dos meus parâmetros é o, é o tempo, certo? Então, se eu tiver um atributo genérico, um exemplo como esse, que eu estou dizendo que todos os modos de transporte têm a mesma, os consumidores têm a mesma sensibilidade em termos de tempo, tá, algo que a gente sabe que não é muito realista e pode não ser verdade, porque passar uma hora dentro de um automóvel, por exemplo, tende a ser melhor do que passar uma hora, né, dentro de um ônibus, por exemplo. Então, especificar um atributo como genérico específico, né, significa que cada alternativa vai ter seu atributo específico, né, diferente das outras, e genérico a gente está assumindo que todas as alternativas, né, possuem o mesmo parâmetro. Depois tem, vai ter também na literatura, né, bastante documentado, muitos tipos diferentes de modelo, até agora, aqui eu estou usando como exemplo o MNL, né, então, um modelo multinomial, logit, tá, mas a gente tem várias outras, várias outras abordagens, vários outros tipos de modelo que podem ser utilizados, como, por exemplo, modelos de classe latente, os mixers logit, tá, até modelos bayesianos, né, então, o MNL, né, ele costuma ser o modelo mais simples, o mais tratável, mas também aquele que é menos sofisticado e tende a ser menos realista. E aqui no meu exemplo, eu não incluí, né, nenhuma variável sócio-demográfica, tá, mas é bem desejável que a gente coloque, né, renda, por exemplo, nesses modelos para a gente controlar, né, fatores de gosto, de heterogeneidade das preferências. Bom, então, agora, finalmente, aqui chegamos, né, como que a gente calcularia, então, a demanda, né, e os market shares de uma alternativa, tá, que foi testada ou estudada num experimento de escolha, tá, então, no slide anterior, eu mostrei como que a gente calcularia, né, a utilidade de cada uma das alternativas, né, no meu experimento, eram quatro alternativas, mais um alto, como que a gente calcularia, né, a utilidade de cada uma daquelas alternativas, que ela se dá em função dos seus atributos, né, da soma dos seus atributos. Pois bem, então, o market share de uma alternativa, tá, vai ser o exponencial daquela, da utilidade daquela alternativa, dividido pela soma do exponencial de todas as alternativas do conjunto de escolha, tá, então, essa, essa formulazinha aqui, né, ela resultaria em um número percentual, né, que varia entre zero e um, por exemplo, né, e aí ele pode ser convertido, né, para uma estimativa de, ele é, na verdade, uma estimativa de demanda de market share, tá certo? Então, é na aplicação do modelo, né, após a estimação dos parâmetros e a utilização de uma fórmula como essa, tá, para o modelo MNL, para os outros modelos, eles, ela vai ficar um pouco diferente, mas é dessa forma que eu consigo estimar a demanda e o market share de cada uma das alternativas, tá certo? Então, no exemplo, né, se eu quisesse saber a probabilidade de escolha ou market share da alternativa 1, né, eu teria que calcular para toda a minha base de dados, né, para todas as linhas da minha base de dados, qual que é, teria que aplicar, né, o exponencial da utilidade da alternativa 1 dividido pela, pelo exponencial da soma de todas as utilidades, tá, e aí isso me daria um número como, por exemplo, 10, 15, 30%, repetiria o mesmo processo para as outras alternativas, e aí eu teria o market share de cada uma delas, né. bom, além de demanda e market share, os modelos de escolha, eles também estimam elasticidades, né, como, por exemplo, de preço da demanda, e também valoração de atributos, né, ou o INSTOPEI. Bom, e aí, para finalizar, pessoal, eu preparei aqui um exemplo bem simples, tá, ele é fruto de um case passado, de um projeto que a gente fez aí há um tempo atrás, e mais para ilustrar, tá, um case real, é a aplicação de um experimento de escolha. Então, foi num contexto, tá, de escola de idiomas, a gente pediu para mil e quinhentas e poucas pessoas, né, aqui nesse caso estudantes do Brasil, para eles avaliarem diferentes alternativas de escola de idiomas e dizer qual daquelas eles prefeririam, tá, qual daquelas eles escolheriam se eles estivessem recebendo aquela oferta no mundo real, tá. A gente usou a técnica, né, de experimento de escolha, o modelo estatístico que a gente usou não foi o MNL, tá, foi o Mixed Logit Model, que tem a vantagem, né, de estimar um parâmetro, né, os parâmetros dos atributos por indivíduo, né, então a gente tem aí uma, a gente consegue estimar, né, a sensibilidade por indivíduo, tá certo? E como o, depois da modelagem, né, a gente conseguiu gerar, então, medidas de market share para diferentes ofertas, elasticidades do preço e o willingness to pay. Bom, aqui está um exemplozinho só de alguns, dos cenários que foram apresentados para os consumidores, tá, cada pessoa respondeu oito exercícios de escolha, cada linha dessa, ela representa um exercício de escolha, tá, então é como se a pessoa, uma determinada pessoa, uma das 1.500 que participaram da pesquisa, né, ela fosse oferecida essas quatro opções, WISA, IASG, CCA e CNA, e cada uma delas descritas, né, em função desses atributos, tá, matrícula, mensalidade, distância, e elas teriam que escolher uma dessas quatro, aí uma vez que elas escolheram, elas iam para o próximo, para o próximo exercício de escolha, né, e aí os atributos, né, tinham seus níveis variados, tá, e isso foi repetido oito vezes, cada pessoa respondeu oito exercícios de escolha como esse. Bom, então, uma medida que a gente gerou, tá, a partir dessa estrutura de dados e da modelagem de escolha foi o ir nesse to pay para pagar pela marca, tá, aqui também vai fugir um pouquinho do nosso escopo, mas acho que vale o comentário que a partir dos parâmetros, né, estimados, dos atributos, eu consigo entender o quanto que o consumidor está disposto a abrir mão de dinheiro para ter determinada marca, tá, muitas vezes, esses valores de willingness to pay, quando se referem à marca, né, eles podem ser, inclusive, uma medida de valor de marca, então, hoje em dia, se fala tanto, né, em brand equity, em valoração de marca, em construir marcas fortes, e muitas vezes, não se tem, né, as grandes, as empresas, tá, que monitoram e desenvolvem estratégias de valoração de marca, não têm uma medida objetiva e monetária, né, para atribuir a sua marca, então, na SAB, a gente tem um método próprio, né, para fazer esse tipo de estimativa, tá, de valor de marca, com base no Willian Stupay, estimado do modelo de escolha. Bom, é, a segunda, segundo grupo de análise que a gente gera seriam de elasticidades, aqui são elasticidades de preço, né, e a gente tem as elasticidades diretas e as elasticidades cruzadas, tá, então, a elasticidade direta, ela está na diagonal, e é o quanto que a empresa perderia, né, de demanda, caso ela aumentasse um por cento no seu preço, tá, então, a gente percebe que a IASG, por exemplo, é aquela que tem a maior elasticidade, tá, consequentemente, ela tem, é aquela marca que aguenta menos, né, aumentos de preço, então, um pequeno aumento de preço na IASG é suficiente para ela, ela, ela observar a sua demanda ser escoada, tá, já as outras marcas mais fortes, como por exemplo, a Wizard, ela pode aumentar um pouco mais seu preço sem perder tanta demanda, e aqui nessa matriz, né, os valores exteriores, a diagonal, a gente tem as elasticidades cruzadas, né, que é o, a gente pode interpretar como, se o IASG precisa aumentar em 1% o seu preço para onde queria, né, a maior parte da sua demanda, tá, então, aqui no, no exemplo, a maior parte da demanda estaria indo para o CNA, tá, que é a elasticidade cruzada mais alta, né, isso significa, né, que no processo de decisão do consumidor, essas duas marcas estão mais correlacionadas, né, do que estão, do que está a IASG e o CCA, por exemplo. E por fim, a gente tem o simulador de demanda e market shares, né, que nos permite variar os atributos, os níveis dos atributos que a gente testou no experimento e observar a demanda, tá, e o market share dessas alternativas. Então, nesse exemplo, aqui no eixo de baixo, no eixo horizontal, eu tenho três níveis de preço da alternativa ao ISAR, tá, então, 240, 320, 402. E aqui, essas curvas são as curvas de demanda de cada uma das alternativas, né, então, claro, à medida que eu aumento o preço do ISAR, a reta azul, né, que representa a demanda do ISAR, ela cai, certo, e a demanda das outras alternativas, né, ela sobe, tá, então, aqui é um exemplo bastante simples, tá, mas só para ilustrar como que a gente pode, a partir dos dados do experimento de escolha e da modelagem de preferência, a gente obter um simulador, né, e testar qualquer tipo de combinação dos atributos que estão na nossa base de dados, e verificar, por exemplo, qual é a alternativa ótima, né, aquela que atrairia mais clientes, tá, eventualmente, fazer simulações de variações de preço, né, para entender até que ponto eu posso perder meu preço sem prejudicar demais a minha lucratividade, tá, então, é com o simulador, né, da modelagem de escolha que a gente consegue, então, fazer as previsões de demanda e market shares. Bom, Sá, acho que era isso, tá, era esse o material que eu tinha preparado, né, sobre previsão de demanda e market share com análises de preferência, tá, mais especificamente preferências declaradas. Certo, foi perfeito, na hora, eu não quis atrapalhar a explicação do senhor, mas me surgiram duas dúvidas, o senhor pode me esclarecer? Claro. A primeira foi... Oi? Não, ficou bem escuro aqui, né? Ah, ficou, anoiteceu bem. Pois não. A primeira questão foi relacionada lá no exemplo dos notebooks. Eu vi que, se eu não me engano, foi o da Lenovo e o da Samsung, eles tinham basicamente a maioria da... dos... das características semelhantes e só variavam o preço. As pessoas que responderam, né, estavam tendendo aí pelo preço mais barato? Tá. Lenovo e Samsung, isso? Não. Isso. Tá. Essa combinação de atributo, né, ela é, geralmente, ela é montada antes do experimento por um algoritmo, né? Então, a gente vai lá e informa o algoritmo que a gente quer oito exercícios por pessoas e esses são os atributos e níveis. Tá? Sim. Até a gente tem, né, algumas abordagens que elas são dinâmicas, né? O que isso significa? que dependendo da resposta que tu deu, o algoritmo ele vai lá e apresenta uma combinação de atributos, né, dado a tua última escolha, tá? Porque ele tá tentando entender, né, os trade-offs e as tuas sensibilidades. Ah, sim. Tá? Mas nesse caso a gente não tava utilizando essa, essa, esse tipo de experimento adaptativo, tá? Ele era um experimento estático. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Mais ou menos. É que eu fiquei mais curiosa porque são basicamente as mesmas configurações, o que varia que da Samsung é um pouco mais barato. Eu fiquei pensando que as pessoas poderiam acabar atendendo aí pro da Samsung, até pela referente aos outros notebooks da série da Dell, eles terem qualidades superiores, mas ainda assim o preço da Samsung ser menor. Certo. Tá. Não, legal. Aí acho que tem alguns pontos aqui, né? Um deles é que o computador, né? Ele não tem ideia, até de novo, é possível, tá? Informar ele. Sim. Mas quando ele, nesse meu exemplo aqui, tá? O algoritmo que montou as combinações a serem apresentadas, ele não sabe qual marca tem mais valor de mercado, né? Pra ele são apenas rótulos, tá? E ele não sabe também que, por exemplo, um preço menor é melhor do que um preço maior, tá? Ele trata apenas como diversos pontos num espaço que precisam ser variados, tá? Ah, sim, entendi. Agora ficou claro. Tá. Então, o que o algoritmo faz, né? Isso é feito antes do experimento, pelo menos nesse meu exemplo aqui, ele vai lá e faz dezenas de combinações diferentes de forma que ele experimente diferentes cenários, tá? Mas ele não tem ideia do que equivale mais ou qual que é o melhor nível dentro de um atributo, tá? Sim, entendi. Obrigada. A minha outra questão era referente aos cursos. Aí, nisso, eu fiquei na dúvida que uma das variáveis também era sobre a questão da distância. Esses cenários geralmente são aplicados tudo no mesmo lugar ou... Assim, qual o critério geográfico dele? Certo. Não, ótima pergunta, tá? Acho que a tua dúvida é 30 minutos em São Paulo, por exemplo, vai ser muito diferente de 30 minutos em interior, alguma coisa assim? Sim, sim, realmente. Tá, é. Bom, aqui a gente tem um dilema, né? Do tipo, o dilema que é ter um estudo simples, tá? E o menos complexo possível e, por outro lado, a gente perde em realismo. Ah, sim. Então, eu concordo contigo que para o estudo ficar mais realista, ele poderia ter utilizado ali essas distâncias, né? Elas poderiam ser personalizadas para o tamanho da cidade da pessoa, por exemplo, né? Então, se no início da pesquisa eu disse que moro numa cidade de menos de 50 mil habitantes, por exemplo, esse atributo ele seria um pouco diferente, né? Então, isso é possível, tá? A gente já fez em outros estudos onde essa questão da distância era mais importante, mas nesse particularmente a gente tratou ele como fixo igual para todo mundo, tá? Mas é um ponto bem relevante, tá? Entendi. Era só isso mesmo as minhas dúvidas. O pessoal do chat ficou caladinho. Acredito que eles não tenham muitas questões também. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado por responder minhas dúvidas, obrigado por ter participado aqui da nossa live. E é um conteúdo importante, né? É muito importante ouvir bastante semelhança também com a tomada de decisão. Eu acho que são assuntos bem atrelados. Sim, com certeza, né? E aí, como eu tentei ali no início do bate-papo, tá? Mostrar, muitas vezes, a gente não consegue fazer esse tipo de estimativa por meio de dados transacionais, por meio de dados observacionais, tá? Ou porque a gente não sabe qual é o conjunto todo de escolha do consumidor, né? Eu sei o que que ele comprou, né? Eu tenho na minha base de dados lá o que que ele comprou. Mas eu não sei quais eram os outros, as outras alternativas que ele comparou com a minha, né? Eu não consigo montar, né? Um conjunto de escolha, muitas vezes, com base em dados observacionais. Então, é por isso que essa técnica aqui, ela muitas vezes ela é utilizada, né? Justamente pra poder incluir dados de concorrentes nas tuas análises. É. É uma que é um é uma ferramenta muito interessante mesmo de de tomar decisão mesmo, de saber como é que vai ser a demanda. É uma situação bem importante pra diversas áreas. é sensacional. Com certeza. E a gente tem, né? Comentei ali, tem os pacotes do R, né? E do Python, tá? Alguns anos atrás a gente não tinha toda essa facilidade. Hoje em dia a gente tem muita coisa desenvolvida, né? Então, a gente tá tá muito melhor, né? Pra fazer esse tipo de pesquisa do que estaria 10, 15 anos, por exemplo, né? Onde a gente precisaria de um software comercial cheio de restrições caros, né? É, sem dúvida. Tecnologia tá aí pra abraçar a gente, pra gente abraçar ela e a gente evolui junto. Com certeza. Então, é isso, mestre. Muito obrigada pela presença. Obrigada por trazer um pouco do conhecimento do senhor pra gente. E obrigado pessoal do chat. Obrigada pessoal que tá assistindo depois. e é isso aí. O senhor tá mais convidado pra retornar. Obrigado, Sarah. Obrigado pelo espaço. Pessoal, vale lembrar também que a nossa turma tá nossa turma já tá aberta pras inscrições. Nós temos conhecimento em R, nós temos conhecimento em Python, SQL. A gente tem uma comunidade muito interessante, alunos que contribuem uns com os outros o tempo inteiro. então vale muito a pena dar uma olhadinha. Fiquem à vontade, os links já estão aí no chat. E mais uma vez, muito obrigada, mestre, por estar presente. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Boa noite.